Pra gente fazer o trabalho de quilte livre, a gente vai precisar de um desses dois calcadores. Esse aqui é fixo e esse aqui tem essa molinha. Eu acho ele mais confortável pra fazer o trabalho de quilte livre. Mas os dois funcionam e os dois são universal. Encaixa em qualquer máquina de costura doméstica, tanto eletrônica quanto mecânica. O quilte funciona com um sanduíche de duas camadas de tecido e entre elas uma camada de manta acrílica. Em alguns lugares é chamado de acrilom, tanto faz. É esse material que a gente compra a metro pra deixar o nosso projeto fofinho, tá? É diferente da fibra siliconada que vem toda despedaçada. Aqui a gente compra a metro. A gente vai trabalhar pelo direito. Eu já mostrei como fazer, por exemplo, uma manta quiltada. Foi o projeto do kit berço. O quilte, ele é o acabamento final. Então você vai fazer depois que a sua peça estiver praticamente pronta, tá bom? Aqui eu vou mostrar só a técnica de quilte, sem me preocupar com os acabamentos da peça, porque na verdade isso aqui não é nenhum projeto, tá certo? O ideal também, gente, é trabalharmos com tecido 100% algodão. Aqui eu tenho linho. Se você estiver trabalhando com um projeto grande, como a colcha, por exemplo, é muito importante você alinhavar. Tanto no sentido do comprimento, quanto no sentido da largura. Pro seu trabalho ficar bem esticadinho. Outra dica muito importante é a gente começar o trabalho do meio pra fora. Como a gente vai deslizando o calcador pelo nosso tecido, se a gente começar de fora pra dentro, a gente vai começar a puxar tecido pro meio e ele vai ficar todo engomado no meio. Então a gente vai trabalhando abrindo o tecido pra fora, tá bom? Tecido passadinho, todo fechadinho, alinhavado. E aí a gente vai pra parte do quilte, que é a decoração final. E aqui eu vou dar uma costurada ao redor só pra poder eu pular a etapa de alinhavo, já que aqui não é nenhum projeto específico. Prontinho. Assim eu tenho o meu material firme, da forma que ele deve ficar na hora de quiltar. Um detalhe muito importante. Se a sua máquina tiver a função de baixar os dentes, você deve baixar os dentes da máquina. Como a minha não tem, eu tenho esse acessório, que é justamente pra impedir com que os dentes da máquina puxe o tecido pra trás, porque na verdade o quilte livre é você que comanda todo o tecido pra onde ele vai e o desenho que vai ser feito. Vou precisar remover esse adaptador. Encaixei aqui no parafuso e a haste de cima vai ficar por cima dessa pecinha, dessa chavinha da agulha. Aqui eu vou mexer na tensão da minha máquina, eu vou deixar ela no 4. E aqui o ponto eu vou deixar ele bem pequenininho no 1. Pronto. Agora é só vir pro meio, baixa aqui o calcador. E é importante a gente conduzir o nosso tecido de maneira que forme costuras circulares, tá? Em várias direções, principalmente formando letrinhas E. Então a gente vai indo, vai circulando, vai indo e vai voltando. E deixa fluir cada vez que você fizer um trabalho de quilte livre, vai sair um desenho diferente. Sempre costuras circulares, nunca quinas e costuras retas, fazendo aquele caminho infinito. Música 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 Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar bastante like. Espero vocês também lá nas redes sociais, tá bom? Beijo com o coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!